Cinco universidades brasileiras assinaram junto com a Secretaria de Direitos Humanos o termo de cooperação para instalar observatórios do direito à memória e à verdade. Ao vivo a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, essa iniciativa é inédita e vai facilitar, por exemplo, o acesso das universidades a documentos sobre o período da ditadura. Quem nos dá mais detalhes é Nadine Borges, secretária nacional de promoção dos direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, secretária. Boa noite. Como vão funcionar esses observatórios? Boa noite. A ideia inicial é que, nesse momento que a presidenta Dilma já deve sancionar na próxima semana a Comissão da Verdade e atendendo ao que está previsto no Programa Nacional de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, na Secretaria de Direitos Humanos, nós entendemos que era o momento de fomentar, de ajudar os pesquisadores, as universidades brasileiras para se integrarem e ter uma linha de pesquisa específica para trabalhar a memória e verdade e pesquisar justamente esse período. Agora, essas foram as cinco primeiras universidades. A ideia é ampliar também para outras universidades do Brasil, tanto federais quanto estaduais? Exatamente. Hoje, então, nós firmamos esse termo de cooperação já com a Universidade do Ceará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Pará e queremos ampliar o número para envolver e aí vários cursos, alunos de História, Direito, Filosofia, Ciências Sociais. A ideia é que as universidades tenham esses observatórios e os alunos possam se dedicar exclusivamente com pesquisas de memória e verdade para investigar esse período da repressão e a história do Brasil, na verdade, né? Esse período recente de repressão, enfim, que o país vivenciou. E como os estudantes e professores universitários vão poder executar essas pesquisas? Vem aí um novo convênio? Não, a ideia é que as estruturas das universidades, claro, nós vamos utilizar isso e a linha de pesquisa específica, o financiamento se dará também com a parceria que a Secretaria de Direitos Humanos está firmando com a CAPES, com o Ministério da Educação, para fomentar. Então, teremos assim, muitos estudantes terão bolsas de mestrado, doutorado, alunos de início de graduação para poder se dedicar com exclusividade para essa pesquisa. Agora, na próxima quinta-feira, está prevista, então, a sanção da Comissão da Verdade, um assunto amplamente discutido no Congresso Nacional. É um momento, então, importante, essas duas ações? Muito importante e é na próxima sexta, dia 18, né? 18, a presidenta Dilma deve sancionar o projeto, criando a Comissão da Verdade e talvez tão importante quanto a Comissão da Verdade, a sanção que a presidenta fará da Lei de Acesso à Informação, que acaba com o sigilo de qualquer documento, né? Principalmente sobre violações de direitos humanos e permite, não só do passado, mas que a partir de agora, qualquer cidadão tenha acesso a qualquer informação pública. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo.